Eu sou o Romeu Antônio Osto, moro nessa propriedade há 12 anos, estão prestes a darirubar a minha casa. Faz tempo e agora como vocês estão vendo, estão levando tudo que nem não sei fazer e não tenho o que fazer. Porque a empresa ignorou nós, nunca deu valor para nós, nunca veio conversar com nós, botou nós na justiça e agora estão aí demolindo tudo. Já demoliram o Paracão, agora vamos demolir a propriedade. Eu tenho meus porcos aí, não sei onde que eu vou pôr, um gelador cheio de carne também, não sei o que vai ser feito. E sei lá, negaram o meu direito e a gente demorou até agora, esperando, pedindo tempo para ver se dava para resolver um problema meu. E está no que deu. E dessa forma a gente vê outras pessoas com a mesma situação de nós, que com certeza vão ser atingidas da maneira que nós estamos sendo. Não tem o que estão fazendo com a minha casa. Negaram o meu direito, não tem para onde ir, não tenho nem palavras. Destruindo tudo sem escrúpulo nenhum. É uma vergonha para a nossa justiça, para o país. Tem mais de 200 famílias que estão, tipo o meu caso, que não tem onde morar, que vão fazer a mesma coisa que estão fazendo aí. Fazer uma coisa dessas com um cidadão brasileiro que só sabe trabalhar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.